Boa tarde, pessoal. Depois de ter feito a massa caseira, hoje ainda é terça-feira, eu fiz a massa, aí depois agora está tudo limpo, tudo limpinho, fogão novamente, brilhando, cozinha toda limpinha, louça, agora está assim, minha cozinha novamente limpa e organizada. Vou fazer um cafezinho. Vou passar um cafezinho. Espero que você tenha gostado do vídeo da massa. Outra vez eu faço novamente e explico qual as peças que vêm e como limpar. É bem fácil, pessoal. A limpeza dela é muito fácil, muito prática. Vou esperar ferver a água. Eu estou vendo malhação, que daqui a pouco vai dar novela das seis, que eu adoro. Está ligado, porque está fechada os vidros aqui das portas, porque o ar condicionado está ligado ali na cozinha também. Então, eu não posso deixar aberto, senão entra muito ar quente. Esse já passou no café. Ainda não. Cafézinho passado. Fim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar um pouco de açúcar. Vou fechar a tampa. Tchau, tchau. Ficou bem grosso, bem consistente. Deixa eu colocar o pratinho na pia. Já tá, só vou não quebrar. Não, ficou bem grosso. Hum, tá uma delícia, gente. Delícia. Eu adoro suco de manga. Coloquei na jarra, pra colocar na geladeira. E aqui ficou a loucinha pra lavar. Então, é isso, gente. Então, é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Beijos.